Agosto Dourado é o mês dedicado à amamentação. O Hospital 5 de Outubro está organizando um grande movimento para o dia 5 de Outubro, lá no Lago do Buriti, a partir das 17h, onde vai estar chamando a sociedade, principalmente as mães com seus filhos, para falar sobre a importância da amamentação. É importante, é fundamental, que todas as mulheres que tenham dúvida, queiram tirar esclarecimento, o hospital vai estar com técnicos, enfermeiros, prontos para prestar atendimento e informações. O nosso hospital tem buscado cada vez mais melhorias no que se diz respeito ao cuidado materno-infantil. Então, para a gente, o Agosto Dourado é como se fosse uma culminância de tudo aquilo que a gente tem buscado e melhorar. Então, o Agosto Dourado é o nosso mês de incentivo ao aleitamento materno, que é o nosso grande bem dourado que a gente consegue. Então, esse mês a gente está com incentivo ao aleitamento materno e a gente está criando ações para incentivar os nossos pacientes, quem já foi nossos pacientes, quem nasceu com a gente, a comunidade em geral. Por isso que o nosso convite é aberto para todo mundo. Lítia, fala para nós da programação, que dia vai ser, quem é o público-alvo? A gente está realizando ações internas dentro do hospital, mas a gente tem a nossa ação principal, que é a nossa ação externa, que é a terceira hora do mamasso. Nós tivemos três anos consecutivos, teve um ano que a gente não conta como hora do mamasso, porque foi algo digital, que foi só uma exposição de fotos, mas esse ano a gente vai ter a nossa terceira hora do mamasso presencial, que vai ser lá no Lago do Buriti, e vai ser aberto para toda a comunidade em geral, com público-alvo entre mães, que amamentam junto com seus bebês, e a gente vai fazer a nossa terceira hora do mamasso, e é aberta para toda a comunidade em geral. As mães de primeira viagem, que a gente chama, né? É recomendada a participação delas? Sim, com toda certeza. E a gente vai lá, está dando suporte, auxiliar na pega, na adequação do contato com a mãe, o bebê. A gente também está aberto aqui no hospital, a gente tem a nossa fono, a gente tem a nossa equipe de nutricionistas, que também se a mãe tiver dificuldade, ela pode estar procurando a nossa equipe multiprofissional para fazer esse auxílio, né? Porque a gente sabe que mães de primeira viagem sentem muito mais, né? Mas assim, a gente não costuma generalizar, porque às vezes a mãe tem um, dois, três filhos, mas cada gestação é diferente. Então a mãe que sentir vontade, que precisar de ajuda, pode estar procurando a nossa equipe multiprofissional. Nós estamos, né, na Semana Mundial de Aleitamento Materno, que é uma semana que a gente tenta conscientizar toda a população em relação à importância do aleitamento materno, porque ele salva vidas. Semana que vem, né, nós iniciaremos a Semana do Bebê, do dia 8 ao dia 10 de agosto, onde também enfatizamos assuntos relacionados ao aleitamento materno, aqui no hospital, com palestras para gestantes, bastante atividades educativas, tanto para os pacientes, né, nossas gestantes, puérperas, acompanhantes, como também para a nossa equipe. Estaremos também na Semana do Bebê, né, anunciando aí para toda a população que o nosso objetivo agora é de conquistar o selo do Hospital Amigo da Criança, né, onde esse selo, né, ele significa um atendimento de qualidade, né, então a gente visa oferecer um atendimento de qualidade para toda a população, né, para toda gestante, para toda mãe, né, que venha ter o seu bebê aqui no Hospital Municipal. Esse selo, né, ele visa um bom atendimento, um atendimento humanizado, evitando assim que aconteçam intercorrências, tanto com o bebê como para a mãe, com o objetivo principal de que esse bebê inicie o aleitamento materno mais precocemente. Porque sabemos, né, da importância de tudo isso, desse elo entre mãe e bebê, desse desenvolvimento emocional, desse desenvolvimento da inteligência do bebê, né, e também da saúde, principalmente.